Olha lá, Confessions, Fernando Daniel, Portas do Sol. Este gajo é o maior. Um dia, minha amada, agora passado no cocio, quer tu esqueças ou guardes, mais cedo ou mais tarde, vais-te lembrar que fomos como Lisboa. E se isto não soa bem, então não sei o que mais irá e o que mais virá. Meu Deus. Vimos esta paisagem como uma miragem, mas não foi. Ali no miradouro das portas do sol um de nós surgiu. Como é que é, Afonso? Como é que é, Afonso? Esta frase que digo de coração partido é para ti. Quer tu esqueças ou guardes, mais cedo ou mais tarde, vais-te lembrar que fomos como Lisboa. E se isto não soa bem, então não sei o que mais irá e o que mais virá. O que mais irá e o que mais virá. Foi o gajo que produziu isto, porra. O que mais virá e o que mais virá. Diz, não gostes de alguém que sonha para além de Portugal. Quer tu esqueças ou guardes, mais cedo ou mais tarde, vais-te lembrar. Ah, tinha que ter uma mão do mic Muito bom, meu, sim senhor Gandanando, meu, gandanando Espetacular Espetacular o homem, pá Fortíssimo, lindo